Olá os amigos que acessem o canal aqui é o Adi olha só essa promoção do Santander bem agressiva um ano de anuidade do cartão Unique aí ó conta Select mais cartão Unique vivencie o universo da conta Select com 12 meses de anuidade zero o cartão Unique tanto a conta como o cartão que essa conta é 99 reais por mês essa conta Select aí você bota o CPF e segue conheço o universo Select portal de investimentos com visualização simples avp rápido e patrimônio no avp Santander além de para além de as assessoria personalizada com especialistas pronto para te auxiliar saques em dólar e transferências internacionais de qualquer lugar do mundo sem tarifas chat exclusivo equipe dedicada 24 horas por dia e mais de 200 ambientes que oferecem conforto privacidade para você troca de pontos esfera por pontos passagens cashback na fatura de investimento e muito mais 12 meses de anuidade zero contrate o primeiro cartão Unique até 90 dias da abertura da conta experiência Select com parcerias exclusivas e benefícios únicos tá aqui ó a conta mais mais poderosa ainda mais benefícios Select Plus essa aqui ainda mais ainda tem essas essa conta conta que é seguimento mais caro ó eu disse que era 99 99 e 95 agora é 100 reais vem dizer essa conta tá lá no aplicativo qualquer pessoa pode ter porque não no meu perfil também oferece só que você vai ter que pagar esse valor do sexto da conta e do cartão de crédito lembrando que esse cartão de crédito é único ele tem uma pontuação boa tudinho mais anuidade dele quando você for pagar anuidade dele a anuidade dele custa que esse preto aqui ó a anuidade dele custa 12 se não me engano é 12 de 85 é 12 99 mas assim eu sei que ele é um cartão black né mas é caro então ele não é barato tá e os cartão black usar de vantagens e os mails também tá aqui a disposição no santo da é o elite que é Platinum 123 é golden é tudo o que você espera de um banco o santo da é muito bom o aplicativo do santo da é é muito bom patrimônio visão geral é do seu patrimônio por produtos ou classe de ativos aí o aplicativo de quem tem a conta select ele fica assim cinza o nome é branco ou vermelho mas para as pessoas para as pessoas que têm essa conta select o aplicativo fica cinza escuro é realmente uma conta bem completa para quem pode pagar e está tudo bom cheque especial 10 dias sem juros abra sua conta de onde estiver e comece a usá-la primeiro é prático digite seu cpf preencha seus dados segundo é rápido escolha a nossa oferta e tire uma selfie terceiro tire uma foto frente e e peça do seu rg que é do da carteira de identidade as perguntas frequentes Oi e abra sua conta estamos onde você precisar esses bancos estão tudo no esforço tremendo para virar bancos digitais até porque o a loja né que eles eles estão em destaque em lugares caros né que em tem avenidas etc então eles querem diminuir a quantidade de banco aberto e quer passar tudo para um formato mais digital para economizar nos aluguéis aqui para quem quer ter uma super conta tá aí tá é só aí que o santandé tá com essa promoção eu acho que até o final do mês é isso aí gente eu tenho um parceria com o parque seguro quem quiser alguma máquina é só você só os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz modernismo mate 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g relata luz de 2490 todas as máquinas do parque seguro estão em promoção obrigado a todo mundo que segue o canal obrigado a todo mundo que se inscreve e veja os comerciais porque quando você vê o comercial você também ajuda o canal e comenta o que vocês acham na minha conta mesmo lá oferece o o o Van Gogh né que é a conta mediana mas ela já é oitenta reais a anuidade e oferece a select porque lá oferece agora o santandé oferece para todo mundo esses pacotes cabe a você se você pode pagar esse sexto por mês né tchau tchau um abraço e comenta